E aí, galerinha do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa campanha com a Polônia. E dessa vez, vamos lá. Por algum motivo, a Dinamarca lançou um ataque suicida na minha cidade. Então não vamos negar a ajuda. O motivo, né? Vamos lá. Se vocês querem se matar, eu vou só ajudar. Eu não filmei outra batalha, fiz automática, mas... Pô, eu pensei. Ah, eles estão querendo se matar? Vamos dar uma mão, né? A cavalaria vai aparecer no campo de batalha. A única coisa que eu estou achando estranho é que a Dinamarca não tem uma infantaria forte. Ou eles não têm a infantaria? Ou eles não estão recrutando? Ou não foi feita ainda, né? A infantaria deles. Mas o básico para a Dinamarca seria ter uma ótima infantaria, né? Eu não sei se vocês vão vir aqui direto, mas... Eu tenho mais dois portões. Nossa, eu vou deixar um aqui. Um aqui. Vou atacar esse aqui do outro lado mesmo. As bolas de fogo eu acho que eu não vou usar. Não, eu vou deixar aqui, ó. Ajudou um pouquinho da outra vez. Ok, deixa eu esticar bem aqui. Apesar que dessa vez eu vou ter infantaria, né? Arqueiros e o caralho a 4 para poder contra-atacar, mas... Assim, né? Já que eles querem atacar de novo, né? Não vamos negar a morte a eles. Vamos atacar aqui. Que daí eu posso mirar aqui as 3. Ótimo. Esse aqui é da guarnição, então vem aqui. Esse aqui também. Ok. Esse aqui é tudo guarnição, né? Vou deixar vocês para morrer primeiro. Vocês aqui. Vou deixar aqui, ó. Eu acho que eles vêm para cima ali, não é? Daquele lado. A cavalaria fica aqui também. Deixa eu dar um jeito daí, né? Acho que eu vou usar esse aqui hoje. E vocês venham aqui, ó. Esse aqui não precisa. Aqui eu acho que vou deixar só esses aqui, ó. E os arqueiros eu acho que vou deixar aqui para ir tacando flecha de fogo nos malucos. O resto pode ficar no centro. Vai ser uma batalha simples, sinceramente. Mas... Nunca se sabe, né? Melhor ter preocupação de mais do que preocupação de menos. Tem War Cry. Não. Reconói-se. E Fear, tá? Você vai ficar aqui na frente, então. O resto pode ficar no centro. Eu vou autorreconói-se. Não serve para pôr nem. Não vou usar barriga. Tá, vamos lá. E aí. O reino dos inimigos, os serem Show. We outnumber the enemy Enemying units have been rallied On the guard! Uuuuuhhhhhh! por via das dúvidas eu vou trazer aqui uns 3 ou não vai lá vai não a Eita! Eita! Aí sim, hein! Não? 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 Eita! 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 Obrigado. 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 Pior que aqui eles não estão atacando, né? Vamos fazer o seguinte... Não aguenta não. Eu vou fazer o seguinte... Vou acelerar aqui... Será que está tão gostosa essa batalha? Eu vou deixar assim mesmo, vai. Vamos curtinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vocês baios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita! Quase quebrou aqui o galerinha. Eita! Eita! A CIDADE NO BRASIL 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 Tava tão gostoso a batalha, os caras tinham que me fuder, né? Satorze... Satorze... Quebrou? É, volta de novo, cara. Oxe, não veio pra capulga. Oxe! E volto aqui de novo Você quer mesmo fazer isso? Vai, quebrou! E aí E aí Não aguento o charge e não vem pro fight. Não sei se vai vindo mais. Faz certeza que vai bugar de novo. Enquanto estiver aí, eu vou continuar aqui. Só porque eu quero continuar, não sei o que eles vão fazer. Ok, então mais um ataque deles. Agora eles estão fazendo a cada 5 minutos. Vamos lá. 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 Eles não aguentam o charge, não adianta. O que eles tentam ainda? Nem a carga da cavalaria estão aumentando. Vamos lá. 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 Vamos fazer esses aqui. É só que eles tëerem chance. E os Polishnides são muito fortes. Não? Tipo, aquele tá bugado lá no canto até agora. Vou fazer o seguinte, eu vou cortar até o término da batalha e depois eu volto, tá? Porque senão vocês vão ficar vendo os cara vindo e fugindo. Vindo e fugindo. Terem chance. Ok, então. Como vocês podem ver, está acabando o tempo. E eu odeio esse tipo de coisa porque às vezes acontece da creche no jogo. Aí tipo, eu vou ter perdido aqui meia hora à toa, né? Só que assim, destruiu o exército dele inteiro, né? Eu não sei no que ele estava pensando. Ele nunca teria a chance de vencer essa batalha. A outra ele tinha. Mas fazer o que, né? Deixa eu cortar aí o load. Até porque eu já fiz um monte de corte. Não teve por que ficar esperando mais esse, né? Eu vou tirar o whoa-robo. Tem um monte de corte. Esse aqui é o que sobrou, que ficou lá na batalha parada. Talvez eu poderia acercar Rockslide, Raskild mesmo. O problema de fazer isso é que daí eu vou ficar com uma... como fala? Com a retaguarda aberta por causa de Arthurs. Tirando esse fato... Aliança Militar... Ok, vamos lá. Eu ainda queria tomar Crimeia. Tá bom, não sou Russo, mas eu ainda queria tomar Crimeia. Ah, morte em batalha. Investimento Militar imposto, não? Ainda ganhei mais controle. Ah, sentiu? Não me erra, vai. Para a batalha! Minhas mentes e palavras são suas. 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 Lucifer vai ser peitado. Sucesso! Está, vamos pegar aqui. Eu vou cercar Arthur's... Ele não tem tropa suficiente para me peitar. Esse é o seu comandante. Nós tomamos esse Settlement! Esperando por mais ordens. Settlement! Deixe-os cair como um cão de canto! Nós agregamos para a batalha! Eita! Vem aqui! Nenhum vai passar! E esses meninos! Nenhum vai escapar! Se ele quiser ele vai ter que me atacar. Aqui eu acho que aguento o ataque. Espera! Em Hamburgo vamos ver. Dá para construir alguma coisa? Nada que necessite realmente. A instabilidade está caindo então vai melhorar a ordem pública. Não vai rebelar. Você, por outro lado. Se posiciona aqui já. Eu consigo vir aqui? Vem aqui! Vem aqui! Não, 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 não! Ah! Droga! Vem aqui! Tá, vem pra cá! Vem aqui! Você vem até aqui, fazer uma emboscada, você, eu não queria ter avançado por Brunebule, acelera aí, a Hungria tem guerra com alguém, Mecha, Yubida, Kumumi Pichiak, tá, vamos abrir o front ali, Cadê o meu espião que tava aqui? Eu não tenho um espião a mais, tá, um deles morreu, então vamos fazer aqui, Cracovia, Kanik aqui, ele tem mais visão, você, se mantém aí, é você que tá segurando essas tropas, cadê o outro, tá aqui, então, daqui a pouco chega, Vamos dar um jeito nessas tropas da Geórgia aqui, tá, eu não posso mais fazer recrutamento, estou sem limite, E ali eu tô sem comida também, mas acho que é por causa do inverno, Hum, deixa aí por enquanto, Você... Tá, quanto que tem de população aí? Tendo aqui eu Voltei... E aí, Vez aí... Como que me imagina u outro aí? Ah, aqui, né? Qual que eu uso? Eu acho que é burguês, né? Tá, eu não vou ter meme power. Mas aqui depois de eu reconstruir, a devastação menos 6 vai estar de boa, e eu daqui a pouco vou poder fazer, só preciso de virar claw. Ah, esse dinheiro sobrou, mas acho que não vou fazer nada. Vamos só trocar esse turno aí e encerrar o vídeo por hoje. Talvez já no próximo episódio eu consiga... Já atacar a vrclaw. Ok. Deixa eu ver. Pela frente não vai ter muita tropa, mas no flanco... Tirando esses dois aqui eu acho que o resto é fraco. Então eu vou lutar essa batalha, só que no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e... Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.